Danda, vem cá, mulher. Vem cá logo. Como foi esse negócio aqui na frente de casa? Foi um homem que chegou aqui que disse que foi uma surpresa. Diz que só veio de cabo, foi de Recife. Sim. Cabo, sangue, sangue. Olha pra isso, quem chegou aqui em casa. Menino, tá fazendo o que vocês? É o que que tô fazendo? Meu sonho foi ser o pão, né, né? Eita. Acompanhei toda a sua história, viu? Foi nada. Você saindo, foi pra pesqueira, eu ia com a Ieba, vim pesqueira. Foi nada. Foi. Menino, que babado é esse? Foi pesqueira não, que ele deve estar no passeio dele. Foi, eu tava lá no passeio. E eu não vi não, foi. Isso aí o que que vai armar agora? Você vai ver agora. Vamos lá, meu gente. Deixa a gente ver esse fuchigo que vai rolar. E aí, meu filho, tudo bom? Isso, vamos lá. E eu vou pra Recife daqui a pouco. Olha, vamos lá. Danda, vem cá, mulher. Assiste isso aqui. Isso, se quiser entrar, pode entrar, viu? Ver se vai ficar chovendo. Então, aí, saindo. Aí, quer dizer, que saíram de lá pra cá, foi? Eu fui. Eu fui. Eu fui. Menino do céu. Sim, diga. Você já tinha passado pro povo, foi? Foi. Você passou pra lá? Como foi, mulher? Eu fui. Foi a amiga que tinha passado pra lá. Como foi que acertaram aqui em casa? Perguntando. Aí, saí perguntando, perguntando e chegaram. Eu desenho desde cinco anos de idade. Sim. E meu sonho é ser reconhecido. Sei, eu sei. Não vim atrás de dinheiro. Sim. Não vim atrás de nada. Eu só vim atrás de conhecer você, né? E eu tenho uma batalha, né? Desde pequeno, né? Ah. E consegui, né? Vencer na vida. Consegui, é mostrar os trabalhos, é mostrar as coisinhas. E não pedir dinheiro a ninguém, né? Eu tô entendendo. Porque tem gente que quer pedir dinheiro. Não, eu venho atrás de oportunidade. Já venho batalhando há muitos anos. Isso. Assim, Pony, você não sabe o quanto que foi difícil chegar aqui sem dinheiro. Vendi meu cavalete. O cavalete que você não sabe é uma parte que você coloca o desenho pra desenhar. Aí eu tive que vender pra poder pagar o Uber e arriscar. Tanto fazia eu chegar aqui e não ver você. Mas se eu não vir isso, eu ia vir de novo. Ia vir de novo, né? Eu ia vir de novo, com certeza. Minha gente, tem uma surpresa. Tem uma surpresa que ele fez aqui. Aí eu vou deixar ele ver isso aqui tudinho. E vou mostrar pra vocês como é que o trabalho dele, que mora no Cabo, é? Cabo, você tá gostando. Cabo, gente, pra quem não sabe, fica também próximozinho aqui da minha cidade, né? Isso. Porque tem Cabo, Serinhã, Recife, tudo da região. Esse aqui é Gustavo, é? É Gustavo. Gustavo tá casado, solteiro. O que ele tá fazendo, Gustavo? Tá casado, pô. Gustavo tá casado, né? Que babado é isso aqui do Gustavo. Se não, né? Sou da tua, sou da tua da Mavis, menino. Da onde? No Cabo, Serinhão. E é? Eu faço com você todinho de graça, se você quiser. É nada, minha gente. Eu sou teu fã, cara. Eu sou teu fã. Deixa eu ver aqui. Olha pra isso. Tem internet aí, Wi-Fi? Tem, dá aqui. Pega aí, meu. Vinha, não ajuda, não. Sim, gente. Aí agora, ele saiu lá do Cabo. Ele disse que não foi fácil chegar junto de mim. Não foi, não foi. E quem mora aí no Cabo também, acho que você estava. Eu não sabia que ele ia chegar. Eu não sabia que você ia chegar, na verdade, eu juro. E lembrando que daqui a pouquinho eu vou ter que dar uma saídinha, né? Então, gente, ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é o pônei. O pônezinho. Esse aqui é Carlinho. Veja que coisa linda, ó. Desse mesmo jeitinho que tá aqui. Ficou nós dois aqui. Vem cá, mulher, pra tu ver aqui. E ainda tá botando mais uns detalhezinhos, né? Da mãozinha de manhã. Veja. A mãozinha de manhã. Tá vendo, mulher? Que ele é profissional mesmo. É, profissional mesmo. E ainda... Pônei, não. Eu vim na atividade de achar ele aqui. Não foi nada combinado. Não conhecia ele pessoalmente. Só nas redes sociais, né? Muitas pessoas falaram bem do pônei, né? Ó, vá, tenta, cara. Tenta que ele vai te ajudar de alguma maneira. E como eu falei ao pônei, né? Eu não quero dinheiro de ninguém. A pessoa não vem aqui pra pedir nada. Eu vim pra ter reconhecimento. Ele me ajuda com a mídia. Eu também trabalho com... Eu faço o da ciclonada, né? Que é um papel que eu faço. Tá certo? Então, gente. Enfim. Aqui vai ficar o trabalhozinho dele, né? Aqui tá o trabalho dele. Eu amei também. Eu não pensei que ele vinha pra aqui, pra minha casa, trazer isso. Então, assim. Muitas pessoas às vezes pensam assim. Como muitas pessoas às vezes pensam. Será que o pônei, ele é real? Nas imagens dele. Se ele é real. Eu cara a cara com ele, olhando tudinho. E daí você viu que eu sou diferente, né? O pônei é muito humilde, pessoal. Não tô aqui. Ele não pagou nada a mim. Olha como tá. Eu acabei gastando muito pra chegar. Pônei chega aqui. Vem de meu cavalete. Então, gente, como é teu nome mesmo? É, Duarte. É, Duarte. Gente, veja só. O chagre é da Duarte Gomes, né? Mas é do ciclonada agora. Meu Deus do céu. Que coisa linda essa, hein? Eu e Carlinho, a gente... Veja pra isso, minha gente. Eu amei. Saiu do mesmo jeitinho. Perfeito. Eu amei seu trabalho. Você está de parabéns. E a galerinha daí também, né? Que mora aí no Cabo, gente. Se aproxime mais dele. Dê mais atenção também pra ele. Porque ele é uma pessoa maravilhosa, né? Eu mesmo. Porque às vezes tem muita gente que às vezes quer derrubar as pessoas, não é? Mas dali, o que a gente tem que fazer toda noite? Orar. Orar, pedir a Deus que tudo vai dar certo. Se tiver alguma coisa de mal, que Deus tire. Não é verdade? E aqui, ele só não trabalha como tatuador, não. Ele faz um monte de coisa, né? Violão. Violão. Eu canto, eu danço, abriscala no meio da rua. Aí é a maior resenha. Abra escala também? Abra escala também. A correria, pessoal. Pra poder um dia, né? Ser um influenciador. É. Alcançar as coisinhas, né? Pelo menos metade que o Pony. Porque o Pony já está sucesso, está estourado. Obrigado, meu amor. Obrigado. No Brasil e no mundo. E eu estou falando, com certeza, pessoal. Ele nunca viu uma pessoa tão humilde como o Pony. Obrigado. Estou falando de coração, não é porque eu estou aqui pra gabar ninguém, não. Isso. E se eu fosse tratado mal, eu tinha ido embora a mesma coisa que eu fiz com o outro. Me tratou mal. Eu simplesmente saí porque eu vi que não tinha o que render conversa ali. Viu que ali não era pra você ficar, né? E eu estou me sentindo muito bem. Ele até disse ao Gustavo que eu ia ficar aqui, pô, né? Até tu chegasse que tu tivesse saído. Ia dormir no meio da rua. Ixi, meu Deus. Dormir na rua, não me enxame. Dormir na rua, não me enxame. Não me enxame, não me enxame. E até que... Ó, moleque, ia ter que arrumar algum cantinho, né? Não me enxame, não me enxame. Não me enxame, não me enxame, não me enxame, não me enxame. Tá aqui o quadro perfeito. Amei. Veja. E como você me viu, minha filha? Me diga aí. Eita. Deu balanço no prazer. Mostra o primeiro, olhei pro céu. Vi a estrela maravilhosa. Pô, olhei lá, né? E comecei a seguir, né? E Carlinho também, né? E... 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 Deixei pra almoçar. Vendi meu cavaleto, olha lá. Carlinho, maia. Vendi, eu arrumei essa talbinha aqui, foi com a menina que me emprestou. E emprestou esse cavaleto aí. Essa talbinha, vendi meu cavaleto. Vendi por 150 reais pra poder vir com Uber, graças a Deus. Né? E meu sonho, meu sonho, meu sonho. Não é dinheiro, não é carro de ninguém. Eu quero cobrir as próprias pernas, mais próprios braços. Conseguir minhas coisas. Por favor, Carlinho. É... Pô, mole, me ajuda, me ajuda. Eu só quero isso, eu não quero dinheiro de ninguém. Eu não quero celular, eu não quero terreno, eu não quero casa. Eu só quero conseguir meus objetivos. Vai, meu filho, se ainda é tônico, a TV é sua. Quero mandar, quero mandar um recado pra esse povo. Que fala que o pônei é metido, que o pônei dá isso, que o pônei mudou. Sabe o que é? Você acreditou no pônei, não tá iniciando? Nozento. Não. Não acreditou. Aí agora o teu pônei tá com mais de um milhão de cemidão. Aí chega agora um monte de fuciclo. De fuciclo que o pônei é ruim, que o pônei não chegou. Mas eu tenho certeza que o pônei ajudou muita gente, que ajudou ele no início. Eita, arrasou. A mesma coisa sou eu. E lembrando porque agora, eu tô começando agora há pouco, né? Olha, já chegou mais visita aqui em casa. Bora, vamos ver quem é esse povo que tá... Já chegou mais gente. Que babada é essa aqui, mulher, na frente da minha casa. É rapidinho, viu? Deixa eu só cozinhar aqui. Sim. Pronto. O quadrozinho você vai levar, né? Vou levar. Isso, a foto vai ficar, né? Vai ficar. Ou você quer levar? Não, eu vou vir trazer o seu quadro. O meu quadro, né? O meu quadro vai me dar o dinheiro que eu vou trazer. Pronto. Viu? Então vamos arrancando, né? Eu vou fazer um de Carminho Maia com a mãe dele. Pronto, faça também. Faça. E eu vou bater em Marcelo, eu não quero saber. Se Carminho Maia não me receber, mas eu amo ele. Eu amo o pônei. Tudo que eu tô fazendo, pessoal, é por amor, né? E vai vencer também na vida. Isso, mas vai vencer, se Deus quiser. Vamos lá arrancar aqui e fazer aqui que nem fosse esse daqui. Eu vou guardar, gente. Eu faço o seguinte, coloca aí na porta do meu quarto. Pera aí, vamos colocar aqui. A hora que você quiser, meu amorzinho, você pode botar. Eu vou colocar... Coloca aqui a foto. Eu vou deixar... Já que você tá com a fita. Eu vou deixar no tubo. Não, bota aqui. Pera aí. Cole logo aqui. Eu colo aqui. Isso. Eu o quê? Vamos lá. Aí já chegou mais gente aqui em casa. Vou receber o povo, que já tem um pessoal lá. Ele também vai trabalhar. Mas o dia que você quiser aparecer, aqui no meu perfil tem um número. Você fala também... Não, você vê meus stories. Você vê meus stories em casa, pode vir. quiser fazer mais surpresa, quiser você que fica bem à vontade. Quer tomar aguinha? Quero não, quero não. Quer não? Não quer comer banana, não? Eu vou levar uma banana para ir comer. Pronto, leva uma banana. Eu fome. Coma a banana também, né? Fome. Ó, esse negócio, viu? Você trabalha de quê? Também. É carreteiro, é? Eu não sei por quê. Eu tenho uma chama pra esse negócio. Eu tenho uma chama pra esse negócio, viu? Qualquer dia eu quero fazer uma viagem longa, mais você fazer meus stories. Mas dá pra dormir quantas pessoas lá? Um bocado. Dá pra dormir um bocado, é? Pronto, eu amei, meu filho. Gente, eu venho pra isso. Olha pra isso aqui, ó. Perfeito, menino do céu. Eu acho que eu vou levar isso aqui lá pra casa. Eu não sei o que, eu não sei. Esse pessoal são daqui, hein? Eu sou de João Pessoa, eu vim especialmente pra lhe ver. Eita, arrasou. Eu sou seguidora sua, olha. E é? Você não tinha nem vindo seguidora, hein? Eita. Eu sou de João Pessoa, eu vim também pra lhe ver. Eu amo você. Obrigado, que Deus abençoe, né? E você também, Maraquim? Maraquim, né? Que já é o colégio daqui, sim, hein? Tudo bom, meu filho. Eu não conheço, né? Eu, mãe, é gêmeo, né? Eu acho que eu tô lembrando, mãe. Eu tô em conta de PP. Ah, senhora, é pra essa mulher. E ela veio arrasando, viu? Olha, eu não diga tu que aqui é babado dentro dessa casa. Daqui a pouco, eu vou fazer um Big Brother aqui pra gente. Tá, minha filha? Eu quero fazer um Big Brother. Indo já. Obrigado pela visita, viu? Que Deus abençoe. E lhe agradecendo também pelo apoio que você deu a ele. De ter o maior prazer também de vir aqui ajudar ele, trazer na minha casa. Ele com o trabalho dele. Olha, já vai, ó. Eu queria ficar aqui. Queria ficar onde, minha filha? Queria ficar aqui. Mamãe, eu queria ficar com mamãe. Quer ficar com mãe, hein? Eu já quero ficar com mamãe. Quer ficar com mamãe. Olha, Dada. Quer ficar com mamãe. Quer ficar com mamãe, meu Deus do céu. Olha, porque eu não vou demorar mais. Olha, amor, porque a mamãe vai viajar. Vão outros e a mamãe vai. Olha pra isso, meu Deus. É do ano de um e dois. Olha lá, dá sincronada, moleque. Eu tô mais feliz e a tudo, moleque. Eita. Arrasou. Menina. Que barra. Eita, arrasou, menina. Olha, Dada, sincronada. Eita. Arrasou, menina. Chegou mais visita de novo, foi. Pera aí, aqui, olha que visita. Olha pra ele. Eita, filha. Vem cá, Rorão. Saca a barra. Filho, leva ele, né, mulher? Cadê o seu amor? Só não tá namorando, né? Tô. Olha, agora... Você vai ficar lá com ela, lá, viu? Dá seu nome na bolsada. A cada vez do meu amor. Ei, quero tomar uma aguinha, vocês. Não, obrigado. Quer não? A gente vê o mesmo, só pra ali, com incêndio e com incêndio. Olha aí, tá vendo, moleque? Olha aí, vinha. Pra cá. Vem cá, estambul alto. Filho, dê um recado pra Bianca, pra cara de cavalo. Filho, dê um recado pra Bianca, mulher. Filho, dê um recado pra Bianca, mulher. Conta pra sua terrinha ali, laguado caralho, cascinha. Mandar de van, invejosa. Filho, dê um recado, mas não é macho, cara de cavalo. É! É! Tá bom, velho. 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 Ninguém brigando com mãe. Ah, é. É. Tá bom, velho. Isso, meu Deus. É. É. Não deixou o poder subir a cabeça. Te adivino demais, continue assim. Obrigado, velho. Você é você. Diferenciada. É que eu quero mudar. É. 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 É babado. É. É. A bicha é boa. Bora deixar um abraço pra sua cidade. Gente de João Pessoa. Beijo pra todo mundo aí na Paraíba. Meus filhos que estão me assistindo, com certeza, junto com a Pônei. Olha. Arrasou. Pera aí. Eu tô muito emocionada. Era meu sonho conhecer a Pônei. Já me abri a terceira vez. E graças a Deus, nessa terceira vez, estou aqui com ela. E ela me recebeu muito bem na casa dela. Uma pessoa humilde, digna. Pessoa, pessoa maravilhosa. É. É. Olha. Arrasou. Olha que eu também que é fodada daqui, olha. Eu vou mandar o que você agora vai viajar. Mas muito obrigada pela receita. Vai embora quando? Quatro ou quinta. Amanhã eu vou para ele. Amanhã? Vai para ele amanhã? É. Vai gastar o dinheirinho do velho, né? Vai gastar o dinheirinho, né? A gente tem que arrumar o velho. É. Tem que arrumar. É. Ó, minha filha. Vai lá, olha. Vai. Esqueceu o quê, meu Deus? Obrigado, meu amor. Obrigado. Vamos embora agora. Obrigado. Obrigado. É. É. Amor. Muito obrigado, meu coração. Obrigado. Obrigado. O povo está fazendo o quê aqui? Espera aí, vem aqui. Olha para isso. Está parando a rua aqui, é? Não é, menina. A galera tá soltando, a galera tá soltando, a galera viu, não faz isso, hein? Tô na pista, hein? Eita, arrasou. A galera, eu tô brincando, eu tenho o velho da lança. Mas não é o gato que acabou, né? Foi aquela bolo, que lambitinha foi aquela gostosa. Eita, do bolo, que bolo gostoso. Imagina o bolo de baixo. Olha, antes de você ir embora, amanhã eu tô em casa e depois da manhã também eu tô em casa. Tchau, meu amor, obrigada, viu? Tchau. Aí, se você quiser, antes de ir embora, quiser dar uma passadinha aqui, mas com calma, porque eu vou dar uma saídinha. Porque se eu não, a gente ia ficar mal um pouquinho conversando, né? Mas eu tô com um compromisso em Recife, lá agora, pra mim lá ver uns babadozinhos, que Deus tá abençando, abrindo porta pra mim, né? E conseguir, que depois daí eu posso dividir com as pessoas que tá precisando. Lerô, vem a pabona aí, viu? Vem a pabada esse linho aí, meu amor. Cara de cavalo, cara de cavalo. Tire o trabalho, viu? Tchau, minhas. Obrigada, Deus abençoe. Vem cá, estambu alto. Eu vou trocar uma roupinha aqui, minha gente, que eu vou dar uma saídinha. Obrigada. Obrigada.